Nós ingressamos com a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.600, a primeira do Brasil que trata desse tema, que foi uma alteração promovida pelo Marco Legal das Garantias no Decreto-Lei 911, barra 69. E essa alteração permite que os cartórios, que os DETRANS e que empresas credenciadas ao DETRAN realizem atos de busca e apreensão. A alteração da lei é muito maior, o Marco Legal de Garantias trata de vários pontos, mas nossa preocupação é específica, com relação ao ato em si da busca e apreensão. Então, o ato é um ato de força do Estado. A gente permitir que pessoas sejam públicas ou privadas, diferentes dos oficiais de justiça, afastadas do poder judiciário, que pratiquem atos de força, porque muitas vezes é necessário o acompanhamento policial, às vezes é necessário até um arrombamento. Então, são atos muito sensíveis. E no direito brasileiro, a gente tem como uma exceção o uso direto da força de um particular como o outro. Não é a regra no direito brasileiro. No direito brasileiro, os atos de força são todos praticados pelo Estado. Tem um monopólio legítimo da força. E, nesse caso, claro, é uma força legítima. O oficial de justiça pratica o ato já há muitos anos. Os oficiais de justiça são os agentes exclusivos para esse tipo de ato no âmbito civil, para realizar as buscas e apreensões. Na maior parte dos casos são de veículos, ali, regulamentados no âmbito 911, 69, decreto-lei. E os oficiais de justiça já estão acostumados. Os oficiais de justiça são preparados para isso. Tem o conhecimento jurídico necessário. Tem a expertise. Sabem quando é o caso de chamar a polícia. Vão saber agir no caso de referência da pessoa. Mesmo o oficial de justiça praticando o ato já é um ato complexo. Então, permitir que até agentes particulares, porque as empresas credenciadas do DETRAN, por exemplo, aquelas que fazem vistoria, naturalmente isso ainda vai ser regulamentado, mas seria algo próximo disso. São empresas privadas, naturalmente, que visam lucro e que pratiquem atos de força contra as pessoas. Então, muita gente, hoje, é uma quantidade enorme de processos de busca e apreensão de veículos no Poder Judiciário. E aí, se permitir que esses processos tramitem fora do Judiciário e, especialmente, que o ato de força da busca e apreensão seja praticado por outras pessoas que não oficiais de justiça colocam em risco os direitos da população. O Supremo Tribunal Federal tem várias decisões já nesse sentido de que atos de força devem ser praticados apenas por agentes estatais e é o que nós buscamos. Com isso, a proteção dos interesses da sociedade, porque o oficial de justiça pratica esse tipo de ato de maneira absolutamente técnica e imparcial, resguardando os direitos de todos. Nossa ação direta de constitucionalidade tem esse objetivo, inclusive depois que nós ingressamos, outras entidades também de magistrados, inclusive a AMB ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade número 7.601 e depois outras entidades também, inclusive de oficiais de justiça, ingressaram com as suas próprias ações. Então, houve uma sequência de ações com muitas entidades entendendo que há uma inconstitucionalidade nesse dispositivo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL